Fala meu poivo, fala minha poiva Meu poivo e minha poiva, como é que vocês estão? Tudo bem? Pastor Jujuba curtindo um pancadão Um pancadão Pastor que tem milhares de dons Desce a lenha em vários pastores De que é santidade Porque é santidade Ninguém verá a Deus Pastor Jujuba, está curtindo um pancadão Pancadão, pancadão Jujuba Pancadão, é Meus amados, olha Jujuba curtindo um pancadãozinho Jujuba Jujuba tira onda Jujuba tira onda mesmo É Aê, abençoada aí, que Deus abençoe a irmãzinha Veio aí Expondo o pastor Jujuba Eu vou deixar o vídeo pra vocês Dessa moça aí Ela Está conhecida como a bruxa Segundo os seguidores do pastor Jujuba Ela é uma bruxa Por quê? Porque ela desmascara o pastor Júlio César Desmascara o pastor Júlio César O Jujuba Isso que essa moça está falando é verdade Meus amados Eu vou deixar o vídeo dela aqui pra vocês Pra vocês acompanharem direitinho Talvez depois eu vou fazer um vídeo Lá no canal Eric Ribeiro Pra reagir a esse vídeo dessa moça Que é muito importante a gente trazer Pra abrir os olhos das pessoas Vejam o que ela falou Sobre o pastor Júlio César Ela desmascarou ele Você concorda com o pastor Jujuba Tem que curtir um pancadão mesmo Deus te abençoe Meu poivo E minha poiva Fique com o vídeo dela aí Veja o que Saudações terráqueos Começando mais uma hora Da bruxa, né Porque fiquei conhecendo na internet Como a bruxa dos sete além, né Boa tarde Boa tarde Então Eu não ia me pronunciar, né Mas devido aos fatos Dos últimos vídeos Das últimas falações e tal Faz tempo que eu não apareço aqui, né Muito boa tarde A gente vai ter que falar, gente Sobre isso Porque parece que todo mundo Vai ser comido por bichos E amato suado Vai ser amato suado Todo mundo Vai ser amato suado Todo mundo Vai todo mundo pro inferno Então Vamos o que falar, né Vamos soltar a realidade Então vamos trabalhar Com a verdade E com provas Vamos lá A gente vai começar a hablar Agora Nesse momento Sobre a minha vida Depois se vocês quiserem saber O que que aconteceu Comigo de fato Eu também jogo aqui Sobre o que que aconteceu Sobre o que que eu sumi Sobre o que que eu não faço parte mais De religião neopentecostalista Continuo acreditando em Deus Continuo seguindo a verdade do evangelho Continuo com os meus conhecimentos Que isso não vai mudar Entendeu? Não vai mudar Mas Não Esse não é o assunto Que eu vou falar agora Que eu vou tratar agora Vamos lá Eis que Pasme O apóstolo Júlio César Apóstolo Gente O apóstolo Paulo Nessas horas no céu Deve estar tipo Naquela época Ele já deve ter pensado Nós A gente vai morrer aqui E Por amor a Jesus E tal E o evangelho No futuro vai Agora a gente vê Essas palhaçadas Né Um monte de Sei lá gente Gente doente Psicologicamente Né Falando que é apóstolo Mas ok Já começo por aí Bom Vamos usar o que eu me lembro Né Eu comecei a ser tiete Dessa igreja Facinho Estava um momento Muito perturbado Na minha vida Onde Eu tava numa depressão Eu tinha acabado De passar por uns processos Muito 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 sérios Na minha vida E eu acreditei Que esse tipo De religião Ele ia me salvar Né Ele ia me libertar E eu comecei a ver Esses negócios Na internet Por uma indicação De uma tia Minha Os conteúdos Dessa pessoa Né Que eu já sei o nome Aqui Muito boa idade É Tô lembrando Tá gente Faz um tempinho Já Eu vi os conteúdos Dessa pessoa Consumir os conteúdos Dessa pessoa E eu comecei A acreditar Em tudo Que eu tava Consumindo E Realmente Eu não desacredito Que aquilo Foi um momento Da minha vida Em que Deus Possa ter me mostrado Certos fatores Certas coisas Pra me ensinar Pra me corrigir Pra me mostrar O caminho Da verdade Do mundo espiritual Gente Eu não continuo Desacreditando Na doutrina Não continuo Desacreditando Eu não desacredito Melhor dizendo Das coisas espirituais Só que O que eu não Consigo Ingerir Mais É Esse tipo De pessoa Ameaçando Várias pessoas Na internet Como se Todas as pessoas Que passaram Por essa Entidade Filantrópica Que é a igreja Estivessem erradas Eu só iria certo Entendeu E eu não consigo Engolir isso Quietinha Entendeu Porque ele já Passou Num nível Extrapol Num nível Assim E continuou Ameaçando De morte Não sei Não sei Se recentemente Vocês viram Lá no No canal Do Tiago Souza Também É Não sei Se é farinha Do mesmo saco Não cabe a Mediugar O evangelho Ele não Te permite Atacar Ninguém Mas se defender É totalmente Diferente Então aqui A gente está Buscando A defesa E expor A verdade Porque a verdade Precisa ser dita Eu acredito Muito na verdade Então Eu comecei A consumir Conteúdos Dessa pessoa E comecei A acreditar Que tudo aquilo Era verdade Tipo Eu estava Numa fragilidade Psicológica Muito grande E Eu acredito Que Deus Me colocou Para ver Essas coisas De perto Porque Não duvido Que sejam reais Só que O que eu estou Questionando aqui É o caráter Do ser humano Da pessoa Entendeu Não estou questionando As coisas de Deus As coisas do alto Não estou questionando Os donos Eu não estou questionando Nada disso O que eu estou questionando É a pessoa em si Então vamos lá Eu comecei A consumir Os conteúdos Entrei Num grupo De whatsapp Na época E encontrei Um dos obreiros Obreiros É muito Muito louco Falar obreiros Sim, eu estou usando filtro Muito louco Falar obreiros Porque tipo É A pessoa Ela Não tinha Nenhum tipo De discipulado Nunca foi ungida Pastor Ela nunca Eu acredito Que até saiu Da Deus e Amor Em rebelião Pelo que muitos falaram Não sei se é verdade Vieram Muita gente Contestar As As provas E tal Disso daí Se ele foi ungido Se ele não foi ungido Eu acredito Que não foi ungido Entendeu Não cabe a mim julgar Mas Ele O que ele fazia Era interessante Que a pessoa Chegava Era Abre aspas Liberta Que manifestava O cão lá O demônio lá E aí Ele acreditava Que essas pessoas Já estavam sendo libertas Que não precisavam De um acompanhamento Que não precisavam De um discipulado Que não precisavam De estar ali E menos de um Dois Três anos Essa pessoa Ela levantava Obreira Sem nenhum tipo De capacitação Sem nenhum tipo De discipulado Sem nem Todo mundo Que já viveu Em igreja Já foi em igreja Sabe como é que funciona Que há hierarquias Que há passos Que você tem que seguir Para assinar Com o operador Obreiro Isso demora muito Isso vai muito além E pessoas que saíram Agora da droga Já são levantadas Obreiras Então tipo É um absurdo Sem tamanho Sem tamanho Então E aí Eu estava muito Aficionada Nesse lance De diet Desse negócio Estava muito fragilizada Psicologicamente E acreditei Que a religião Ela ia no celular E eu falo religião Porque eu não busquei Jesus Eles estavam buscando Religião E isso foi o que Acabou com a minha vizinha Mas enfim Então nesse período aí Eu conheci uma pessoa Maravilhosa Uma pessoa honrada Uma pessoa de caráter Uma pessoa que me ajudou E me ajuda até hoje Uma pessoa que Deus colocou na minha vida Como um propósito Maravilhoso Que inclusive Essa pessoa tentou Difamar Essa pessoa Humilhou muito Excluiu Detonou Disse que Diz que essa pessoa Estava com a vida espiritual Totalmente destruída E que ele não poderia Me ajudar Sendo que Todo mundo Tem o direito De ser adotado Existem leis Que permitem a adoção E eu conheci o meu pai Ricardo Emiliano Que foi Obreiro Da igreja de santidade E ele me ajudou Comprou a minha passagem Para ir Porque na época Eu não tinha condição Eu tinha 18, 19 anos E eu não tinha condição De ir até lá Para eu ir na igreja E eu me lembro Que foi Como se fosse hoje Foi no dia 12 de outubro De 2018 Eu cheguei Na igreja Santidade de Repedimento E não fui revelada Eu busquei A revelação Eu pedi oração Praticamente E implorei Então a gente estava ali No culto E aí No culto E aí Eu não fui revelada Eu imaginei Que noca Tanto problema Com a cocina Eu Ia ser revelada Na hora Ali na hora Mas não foi bem assim Então Eu fiz oração Tal Eu Tinha meus problemas Espirituais Houve aquele contexto Ali Da manifestação E tal Eu falo Eu consigo acreditar nisso Eu continuo acreditando nisso Porque eu fiz isso Continuo acreditando nisso Só que Eu acredito que Quem tirou aquilo de mim Foi Jesus Não foi o homem Como Essa pessoa aí Se gaba tanto Que foi através Da vida dele E Deus usa quem ele quisesse Se Deus quisesse Usar um mendigo bêba Para me libertar Naquela hora Ele ia usar E eu iria ser liberta Então E o processo de libertação Ele é um processo Ele é um processo longo Quem já passou Por outras denominações Sabe disso Que não é orar E demônio sair Eu pinto a boca Não Tem que ter um acompanhamento Tem que ter um cuidado Com aquela alma Você tem que estar ali Você tem que estar presente É O chamado de libertação Vai além de você Era e demônio sair Né Você precisa estar ali Você precisa Estar sendo cuidado Estar sendo acompanhado Ainda mais pessoas Com histórico Né De ter Vivido Um Um período de tempo Com conhecimentos Ocultos Né Na área do ocultismo Por isso que eu fiquei reconhecida Como a bruxa De sete além Bom dia E eu nunca pratiquei Bruxaria Isso que é mais interessante Eu fiz experiências espirituais Com o ocultismo Mas eu nunca pratiquei Bruxaria Muito bom dia Né Então é isso Mas a minha vida não importa A gente está aqui Contextualizando O que aconteceu Né Na IA Então vamos lá E chegando lá Depois eu fui levada Para um gabinete Né Numa sala pastoral Que tinha lá Na Egemir Rodrigues Eu lembro até hoje Atrás da Chave do Rei E essa pessoa Falou assim Sabia que você Vai ser arrebatada Ao inferno Eu disse Sério E naquele momento Tipo Gente Estava acreditando em tudo Eu não fui arrebatada Ao inferno Eu vi tudo escuro Foi tipo Um tudo escuro Mesmo E eu achei Que realmente Eu tivesse sido E eu tomei isso Como verdade Entendeu Que eu fui Arrebatada Ao inferno Beleza A vida se seguiu E eu voltei Para São Paulo E eu continuei Acompanhando os cultos Continuei Apoiando Essa pessoa Sem saber de nada Que nem vocês Eu vi a vida Da internet E Você Viver Como vocês Porém Nessa época Em 2018 Eu fui hospedada Na casa da avó Do Obreiro Ricardo Com a minha tia E a minha prima Para não estarmos Na mesma casa No mesmo ambiente E eu pude conhecê-lo melhor Porque ele nos dava carona Até a igreja De lá da casa Do mesmo Então Nós Pegamos Uma amizade Ali E O propósito de Deus Foi outro Foi além De uma amizade Ele me adotou Como uma filha E eu como um pai E nós Temos Essa relação De pai e filha Até hoje Sempre nos respeitamos Eu sou casada Tenho dois filhos O meu esposo Convive muito bem Chama de sogro Entendeu? E Estamos Na justiça Com os papéis Aí Para oficializar A noção Que leva muito tempo Né? Para tirar o nome Do meu pai biológico E eu colocar o dele Somos Pai E filho Sempre somos E sempre vamos ser Então Nós continuamos Em contato E Eu sempre Continuei Perguntando Pai Como tá em Minas? Você tá bem? Nós nunca Deixamos Poder contato E isso Perdurou Por bastante Tempo Então Eu sabia De coisas Internas Que ninguém Sabia Eu estava Sempre um passo A frente Porque eu tinha Informações De lá E eu acabei Pegando amizade Com muitas pessoas De lá A Eliada Infelizmente A gente não tem Mais contato Com a Aline Esposa do Ex-pastor Ângelo Gente Eu sei de cada História Que vocês ficam Meu Deus Ah, vai explanar Tudo? Talvez Talvez Vamos explanar Vamos olhar Como dizem Por aí Então Eu acabei pegando Eu conhecia A Cleide Eu conhecia A Silvia Eu acompanhei Tudo de perto Mesmo estando longe E Eu retornei No ano de 2019 Em agosto Dia 3 ou 4 Eu não me lembro Eu desci as águas Lá No primeiro Batismo Que teve Na Na chácara Lá de Japuticatuba Em Minas Gerais Eu retornei E Ficaríamos hospedados Durante 3 dias Ali Naquela chácara E ali Eu pude ver Muitas coisas De perto Coisas assim Que vocês Não sabiam Então Ali eu tirei As minhas Primeiras Com Colosões Do que Foi um evento Super organizado Com várias pessoas Do país E várias pessoas A gente Manteve amizade Com a Marra Que é o Alarcom De São José dos Campos E Gente Todo mundo Todo mundo Que entrou Nessa igreja Saiu Ferido E Deixa eu me lembrar Tive minhas Tive minhas experiências Espirituais Ali E comecei a questionar O papel Do tal pastor Porque ele era Intocável Ele Não podia estar Perto De pessoas Por muito tempo Parecia o presidente Da república Uma coisa assim De louco E eu pude notar Que a esposa Tinha um certo Ciúme De pessoas Que se aproximavam Demais Só que Ninguém ali Tinha interesse Nele E isso Era muito estranho Até que ela teve Um sítio psicótico Lá E sim Eles moraram Numa casa Toda Detonada Lá nessa sacra De Alba de Catuba Mas nem sempre Foi assim Tá Nem sempre foi assim Porque antes De Alba de Catuba Eles moravam No bairro do Castelo Eu acho Que é um bairro Super Um apartamento Super nobre Lá em Minas Gerais Depois eles moraram Depois disso Na Pampulha De frente Para a Lagoa da Pampulha Um lugar super caro Então Nem sempre Foi esse drama De passar fome De não sei o que Isso aí foi super No começo Depois que o dinheiro Começou a entrar Aí As coisas Começaram A mudar Eles moraram Um tempinho Na igreja Depois já conseguiram Morar na Pampulha Então nem sempre Esse negócio De moradia De carro De não ter carro Eles nunca andaram a pé Sempre tiveram Casos de luxo Sempre tiveram Elantra Sempre Tinha a Ranger Lá S10 Então E tinha outro carro Da igreja Então Desconsidere Essa Essa pobreza Toda aí E eu tô tentando Traçar uma linha Cronológica Porque foi muita coisa Então Se eu não lembrar De muita coisa Vocês me perdoam Então Gente Eu tava falando Sobre a questão De ele Ser pobrinho Eu acho que ele morou Um tempo Em Sete Lagoas Se eu não me engano O André Pode confirmar isso O André Que andou primeiro Na S.A. Tá Não André Do Paraná De Cascavésse Daí Outra André Depois Sem nenhum tipo De remédio Eu nunca vi O remédio É Jesus Mas Todavia Entretanto Porém Sabemos que Dependentes químicos Também precisam De reabilitação Precisam De prescrição Médica Isso Fato Não existe Passar Pela Pela Famosa Rehab Reabilitação Sem medicação É complicado Mas Ok E aí Ele já Lançou O carro novo Da S10 Era Entrar Audismos E ofertas Ele dizia Que não recebia Salário Isso só A Cleide Pode dizer Eu não duvido Do caráter Da Cleide Ela separava Tudo Também Ela tava Cega Ela também Sofria Ameaça Como ela contou E tal Então Naquela época Ela tava cega E também Vai saber O que que ela Passou Depois ela Contou aí O que que aconteceu Todo mundo Sobre o que que aconteceu De fato Enfim Bom dia Camila sempre Teve um probleminha Psicológico Porque ela nunca Foi Isso daí Que ele mostrava Ela odiava Essa vida Todo mundo Sabe O que ela Passou na mão De chão O quanto Ele era grosso Também com ela Com os filhos Sempre falou Palavrão Sempre xingou Então Isso nos vídeos Mesmo Tem ele falando Com o filho dele Com o Abner Totalmente grosso E tal E os obreiros Viam isso Gente Tem testemunhas Tá Do que eu tô falando Aqui Que a Camila Nunca foi liberta Dessa Abre aço Vaidade Que ele pregava Ela odiava Viver assim Por que? Porque ele também Cobiçava outras mulheres Em um dos diálogos Com os obreiros Ele cobiçou Estar Calvana Dizendo que queria Casar com ela Cobiçava o corpo Dos irmãs Mesmo Dos irmãs Vestindo roupas De doutrina Então Que pastor é esse Né gente E os obreiros Vão se lembrar disso Quem passou Por lá Vai se lembrar disso Que ele excluía Os obreiros Que A irmã Tamara Foi excluída Aliada Ele fez as meninas Chorarem Implorarem Pra voltar pra igreja Como se ele fosse Um chame deus Entendeu Como se ele fosse O grandão Da galiléia Como se Ele fosse o top O máximo Como se a igreja Fosse dele Isso é narcisismo A igreja não era dele É de jesus Né Então Foge De gente que fala Que a igreja é minha Que foi através Da minha vida Ela não foi Foi através de jesus Entendeu Isso é puro narcisismo Isso é puro egoísmo Isso é pura soberba E foi abastido Entendeu Então vamos lá Deixa eu ver A gente tava falando Um pouquinho da Camila Que a Camila Dava uns frutos de ciúme Porque ela queria ser amada Gente Ela sofreu muito Aquela menina sofreu demais E Até mais Aí eles demoraram um tempo Em dia de catubo Depois mudaram Lá pra igreja Lá de cerca de 3, 4 mil reais Televisão Grande Tudo isso eles levaram Lá pra igreja Né A gente pôde ver Na salinha Então Depois disso eles foram Pra Pampulha Mas ok Vamos voltar ao dia Lá de Jabuticatuma Nós fomos batizados E aí tem os fatídicos Pra ficar mais perto da igreja Ele vivia 24 por 48 Dentro daquela igreja Servindo como um escravo Mas ele servia a Jesus Graças a Deus Ele não servia o homem Né E aí o Júlio Teve a brilhante ideia De infurnar Um monte de gente Na casa do meu pai Que meu pai Que meu pai teve que pedir Dinheiro para a igreja Para poder pagar Algumas dívidas Da casa Que tava no nome Do meu pai E pasme Quando ele saiu De lá Da igreja Ele deixou contas De água No nome do meu pai Que não foram quitadas Que sujaram O nome do meu pai Ele não quitou As contas De água Da casa dos obreiros Né Muito boa tarde Então ele fala Que todo mundo Pedia pics Pra ele Os pics E as censureiras Eram todas feitas Pela Cleide Nada passava Por ele A autorização Era toda Da Cleide E algumas coisas A mandou dele Entendeu? Era isso Que acontecia Então ele falou Pros obreiros Despacharem O Anderson Que ali não era Hotel De indigente Era assim Que ele tratava As pessoas Que chegavam Pedindo abrigo Na igreja Gente Não era todo esse amor Esse carinho Não Eu nunca vi isso Até que O meu pai Disse Não irmão Fica na minha casa E o irmão Anderson Ficou O Anderson Que foi diretor Da clínica Lembra do carequinha? Ele Ele mesmo Esse é o Júlio Gente Né Seguimos mais Pra frente Ainda Ainda em 2019 Eu Eu Passei por umas Experiências Com Deus Sozinha E se poucos sabem Continue Mantendo contato Mantendo contato Com alguns irmãos Sobre os casamentos Gente Os casamentos Nunca eram feitos Na direção de Deus São pessoas Que foram casadas Ali Por obrigação Como o Ângelo E a Lini Que não se amavam E foram Casados Pra ter Cargo Na igreja Tá? Porque se não Foram casados Eles não iam ser Bem-vindos na igreja E assim Eles fizeram Eles casaram Ninguém tinha Direção de Deus Ali Ele matou Muitas almas Com essa questão De casamento Ele matou Muita gente Casando errado Gente que não tinha Nada a ver Uma com a outra E ele forçando O casamento Não tinha Deus ali Entendeu? Era assim Era nesse nível Que acontecia as coisas Gente que não era Nem pra estar junto Uma com a outra E ele falando Que recebeu Uma revelação de Deus E que era pra essas pessoas Se ajuntarem E forçava E forçava E forçava Até que por fim Casaram Era nesse nível Entendeu? Que aconteciam as coisas Ele nunca cuidou De ninguém ali Não sei quantas Almas salvas Libertas E não sei o que Que ele vai ter Que dar conta De todo mundo No dia do juízo Olha só Que interessante Né? Gente que ele matou Gente que ele não cuidou Gente que ele desprezou Que ele descrachou Que ele humilhou Que ele jogou Pra fora da igreja Jesus excluía Alguém da igreja Gente Eu não sabia disso Que Jesus excluía Que Jesus pregava Uma doutrina Do medo Do terror Sabe? As pessoas estavam Andando por medo Não estavam Andando por causa De Jesus Por medo Por doutrina Do terror Do terror psicológico Que Jesus Fazia na cabeça Das pessoas Que fez na minha também Enfim Voltamos a 2019 Eu passei A ter experiências Com Deus Pedi pra Deus Me mostrar Algumas coisas E eu acreditava Que Deus realmente Iria me levar Lá pra igreja Pra eu Entrar na igreja E tal E ter paz E congregar E tal Só que não foi isso Deus me mandou lá E disse que ia Ter uma surpresa Que eu ia ter uma surpresa E eu achei Que era coisa boa Quando eu cheguei lá Não era coisa boa Então eu cheguei lá Na esperança De que eu ia E tal Entrar na igreja E tal Cheguei lá Nossa Tudo lindo Tudo perfeito Eu acreditava Na mesma coisa Que vocês acreditavam E aí Ele era inacessível Na igreja Ninguém conseguia Se comunicar com ele Até que o André Disse Que ele precisava Vir até onde Nós estávamos Reunidos Para ouvir Deus falar E eu tinha Uma mensagem Da parte de Deus Pra me entregar Pra ele E ele disse Que eu era A rainha das trevas E filha do demônio Mas que ele ia orar Pra saber se era verdade Ele saiu de lá Falando isso E que Deus ia mostrar Quem era Sua esposa E ia mostrar Tudo que estava oculto Assim que ele saiu de lá Aconteceu um fato Muito interessante Onde a Camila Ela teve um surto psicótico Ela estava grávida Do Alif E ele tinha saído Com a Ranger Com o André Fomos lá onde Eu estava hospedada Estava eu Uma amiga minha E a filhinha De 5 anos O meu pai Ricardo E o André E o André Que tinha ido nos visitar E levou ele junto Nós oramos ali Eu falei em línguas Dei o recado Né E gente Padre Eu estava Em santidade Eu não me depilava Tudo o que vocês pensarem Gente Eu estava fazendo Tá Eu jejuei 37 dias Eu orei 7 vezes Ao dia Pra Deus Me confirmar Se eu deveria ir ali E o Senhor Confumou E De repente Tinham Saído uma notícia Que a Camila Sumiu E ela foi lá Onde eu estava hospedada Gritou 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 O meu nome E Eu não saí Pra atendê-la Eu não senti No meu coração De sair E eu estava Em oração No momento E aí Ela começou A me mandar Um monte De áudios Falando Muitos palavrões Me xingando Dizendo Que eu queria O macho dela O homem dela E não sei Que tem Não sei Que tem Que ele saiu Fora de vigilância Que ele não levou Nenhuma mulher Sendo que estava Todo mundo reunido O que ela pensou Que ia acontecer Gente Homenagem Ali Sonho de Jesus Tempo der Menos Bem menos E aí Ela Pegou a range Ela Viu Pelo GPS Onde ele estava Ela pegou Outro carro Largou no meio Da rua Quando se o carro Tivesse sido roubado Sumiu Passou o dia inteiro Fora Relatos de que Ela foi encontrada Nua Ou semi-nua Manifestada Foi o que Foi o que os obreiros Mais próximos Disseram Que aconteceu Que ela já tinha sido Encontrada uma vez Assim Num dia Da chácara De Abuticatuba E depois Foi encontrada Assim de novo Nesse estado De loucura A menina estava Ele também Mandou áudios Xingando Até a Cleide Xingou Que eu era Pombagira E que não sei o que Que eu vim Sintar o ódio E tal Beleza Ele não deu crédito Passou uns dois meses Ele veio pra São Paulo É Eu Passei a Não seguir mais Esse tipo de coisa Porque Eu fiquei muito Decepcionada Muito triste Eu fiquei muito Angustiada Ah No mesmo dia É Ele falou Que eu tava com demônio Né E aí eu falei Pra ele colocar A mão na minha cabeça Porque se eu tivesse Ia sair Ele não quis No mesmo dia Fui no culto ainda Tá Fui no culto E no final do culto Ele Chamou umas pessoas Pra ir pro altar E ele falou assim Isso é pra vocês Verem que algum dia Deus pode me abater E exaltar vocês E eu estava Em cima do altar Onde nenhuma mulher Tinha subido E eles todos Estavam embaixo Do altar E se E como o altar Naquela época Eu acreditava Que tinha um fogo Que emanava de lá Porque eu senti Não por ele Mas pela presença De Deus Se eu estivesse Demoniada Eu certamente Cairia Demoniada Naquele altar Né E eu não caí Encontraram quem Demoniada A esposa Mas enfim Isso não é da minha conta E voltei pra São Paulo Muito triste Isso matou Muito a minha alma Eu fiquei muito decepcionada E entendi Que a surpresa De Deus Não era Eu me lembrar ali Mas sim Mostrar que Todo homem É caído A natureza Do homem É caída E ali nós passamos A Conhecer Quem era ele Né E Pessoas faziam Fofocas Dizendo Que A gente Estava comendo Pizza Com Jesus Lá onde a gente Estava hospedado É Uma coisa De louco Entendeu E Ele Zombando Da gente Mas a gente Só queria que a verdade Iria ser a dona E aí Soubemos Que eles Se separaram Pela internet Né Eu já estava aqui Em São Paulo Como não tinha Meu pai não tinha Mais parentes Lá em BH Que fossem cristãos E ele não queria Voltar pra mesma casa Ele veio Embora pra São Paulo E se hospedou Aqui Ele alugou Uma casa Aqui E continuamos Tendo uma vida De pai e filha Eu Casei Tive mais um filho Que eu já tinha um E até hoje A gente tem uma boa relação Inclusive Ele está na minha casa Aqui Neste momento Ele está ali Brincando com meu filho No quarto Do meu filho Sempre tivemos Uma boa relação De pai e filha E Vamos lembrar Vamos lembrar Vamos lembrar Sabemos a separação E aí E aí teve um culto Em Limeira E eu senti vontade Passava Teve uma vez Que a gente Foi numa churrascaria Fizemos uma videochamada E ele contou O motivo da separação Que ele já expôs Na internet Para vocês Que ele queria Acabar com a vida Da ex-esposa Por causa De um mal entendido Que foi a empregada Que estava se exibindo Na janela E ele pensou Que era Camila Tudo isso daí Vocês já sabem Né E Fomos convidados Para ir no apartamento De luxo dele Que ficava lá em Guarulhos Que também vazou Na internet Né Como que será Que essas informações Chegaram na internet Só Deus sabe E Lá nesse apartamento Eu vi que era Um apartamento de luxo Tinha cinco banheiros Cinco quartos Tinha o quarto principal dele Né Que é Com aquele quadro Do lado do Romário Brito Tinha um Playstation 5 Que ele falava Que era do Sirius Mas ele jogava E tinha vários jogos De Playstation 4 Perfumes de 400 reais Relógios Ternos Closet Sabe Tinha uma empregada Que limpava Parecia que ele Nunca comia Comida caseira Porque Tinha um pacote De nuggets Na pia E um apartamento Muito bonito Mas sendo custeado Pelo que E a Cleide Estava em Minas Porque estava Com uns problemas Lá no coração E ele em São Paulo Tendo contato Com certas pessoas Que eu não posso Citar aqui De certas ordens Criminais Né Dizendo que podia andar Com o vidro do carro Abaixado Porque ele tinha Segurança De andar nas ruas Porque Ele era muito Respeitável Eu espero que meu pai Tenha essa coragem De se pronunciar Assim como eu estou Pronunciando Para contar mais detalhes De tudo que aconteceu Então recebemos A notícia Através de uma Funda segura Muito segura Um braço direito Na época dele Que estava com ele De que ele havia Seu preso Eu Fiquei muito triste Eu chorei Eu orei a Deus E tal Porque era uma alma E a gente não sabia O que estava acontecendo O porquê Que ele Tinha sido preso E tal Comecei a chegar E encontrei Fomos Na porta Do presídio Levamos uma carta No qual Nunca chegou Para ele E descobrimos O motivo Do porquê Que ele estava lá Puxamos Que nas visitas Só haviam Sido permitidas As visitas Da Cleide Vieira Santos E O porteiro Do presídio Que tem acesso Ao sistema Disse que era Feminicida Tentativa Que foi encontrado Com uma arma No carro Arma essa Que Não sei se é a mesma Um revólver Semi-automático Né Não sei se é a mesma Porque eu não peguei Ela na mão Mas não tinha Nenhuma pontinha Laranja De airsoft Tá Que quando eu fui Na casa dele Nós descemos No estacionamento E estava A Santa Fé Se eu não me engano E o Audi A7 Que era da igreja Abre aspas Ele estava Com a Santa Fé E com a Audi E dentro da Audi Ele tirou Esse revólver E ele atirou Só que sem bala E o vento Fez assim No meu cabelo Então Eu não Duvidei na hora Né Mas Continuei acreditando Que tinha algum motivo Pra aquilo Tá acontecendo Né Tinha algum bom motivo Pra aquilo Tá acontecendo E eu vi munição Perto do Da caixa de câmbio Da Audi Eu vi munição E vi que realmente Ele tinha O que ele tinha falado Era verdade Sobre ter ido atrás Da Camila E tal Na época Né Que ele contou Aqui no Youtube Ele foi atrás dela Só que aí Gente A gente começou A receber Muitas informações Do Gabriel Da Cleide Depois eles colocaram Na internet Depois soltou o vídeo No entanto Né Então A gente passou a entender Que A pessoa Tava toda errada Que uma árvore Ela Dá os seus frutos Né E a Bíblia fala Pra gente Não julgar Pela Pela aparência Mas julgar Pela reta justiça E essa árvore Já estava Podre Desde Sete Lagos A gente descobriu Que essa árvore Já estava Podre E quem pode Dar mais detalhes Sobre isso aí É meu pai Né Eu Não posso Contar Os detalhes Porque eu não vivi Ele viviu Né Eu posso contar O que eu sei O que eu descobri O que eu investiguei Isso eu posso contar E o que eu não aceitei Ele dizer que estava Num retiro espiritual Pra vocês no YouTube Enquanto ele estava preso Enganando vocês E colocando Vídeos E não era ele Que subiu os vídeos Era o Ângelo Que subia os vídeos Enquanto ele estava preso Então Isso eu não aceitei E aí O vídeo do meu encanto Saiu, né Que Eu não vou dizer Quem teve participação No vídeo Fora a mulher E Porque eu sei Quem teve participação No vídeo Eu sei Quem mandou as informações Quem foi a fonte E Né Saiu o vídeo Então eu não aceitei Então na mesma forma Eu não estou aceitando Isso que ele está falando Que todo mundo Vai ser comido Por bicho Porque Ele é o intocável Ele é o santo Ele é o bom Ele é o bebelor De Jesus Cristo E que não pode Tocar no ungidão Do Senhor Para com isso Então a máscara Já caiu Há muito tempo E depois que ele saiu Da prisão Ele começou a meter Uma história De um papo De que Foi Paulo E Silas Se comparando A quem, gente? A Paulo Pelo português Então Sem cabimento Gente Tentando E tem gente Ainda que acredita O pior é isso Que tem gente Que ainda Acredita nele E vocês estão Sendo enganados Eu postei Alguns comentários Lá no vídeo dele Ele me chamou De sem futuro Logo ele Que nunca trabalhou Que é um falido Que vive de dinheiro Dos outros Pagando prostituta Como o Jota Falou naquela época Travesti E eu vi Que ele tinha Contato com travestis Porque ele mesmo Falou Ele mesmo Me mostrou Mostrou para mim Para o meu pai Uma travesti Que ele tinha Contato na época Que ele era garoto De programa E falou que era linda Que ela nem parecia Um travesti E etc Então gente Tudo isso Entendeu Tem vídeos Que eu vou colocar aqui Que Dele no bailão Né L7 me espera Entendeu Ele Tava lá no bailão Vou te pegar bolado É a música Que tava tocando E vendo mulher De roupa curta Então esse É o apóstolo Esse É o pastor O que tem Mais de Trinta milhões De dons E que o diabo Não tava Gente Você vê que Nenhum vídeo Receite dele Tem Manifestação Nemaníaca Porque ele mesmo Derrava o preso Com o satanás Ele é do diabo Pra quem tanto Disse que eu era A bruxa Do sete além Que tinha o demônio Né Ele é o servo O filho E o amado De pitar Do diabo Né Então é isso Gente Esse é o relato Pra quem quiser saber mais Da minha vida Eu acho que vai querer Ficar sabendo Porque não convém Né Falar Eu posso dizer que eu estou curada Dessa doença aí Né O penteca Continuo acreditando em Deus Continuo fazendo a minha parte Mas O que eu tenho a dizer